Oi, gente! Hoje eu vou apresentar pra vocês o meu clube da Nitinha. Esses aqui são meus cachorros, olha. Adoro uma tensão, né? Ei, Alfredo, volta aqui! Desculpa, pessoal. Esses são meus amigos. Gatrick, Marshmallow e Juju Coral. E eu, né, amiguinha? A estrela desse show. Depois de mim, né, estrela? Filhota! Tá pronta pra ir? E pra onde? Pra praia? Ah, essa aí é minha família. Meu irmão, Renuvem, minha mãe e meu pai. E eu também tenho que apresentar pra vocês o nosso palco, casa, carro, barco, avião. A Poderosa. Ei, que isso, Poderosa? Tá dormindo? Pode ir ligando esses motores aí que a gente tem que sair pra turnê. Prepara, Poderosa! É o clube da Nitinha, vem pra cá brincar. Pula, canta, dança, agita, pode se jogar. A festa tá bombando, então vem logo pra cá. Com a gente a diversão nunca pode parar. Tá todo mundo aqui, então se liga que já vai começar. Um, dois, três! É o clube da Nitinha, vem pra cá brincar. Pula, canta, dança, agita, pode se jogar. A festa tá bombando, então vem logo pra cá. Com a gente a diversão nunca pode parar. Tá todo mundo aqui, então já vai começar. Vamos contar! Um, dois, três e já! 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 O que é isso?